O tema de hoje é Reprovai as obras infrutíferas da lei Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 11 a 13 Diz assim a palavra do Senhor Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai-as Porque o que eles fazem oculto O só referir é vergonha Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz Se tornam manifestas Porque tudo que se manifesta é luz Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Deixe o seu coração tranquilo, aberto Você que veio pela primeira vez neste ministério Deus tem uma palavra para cada vida Em nome de Jesus Oremos Senhor Jesus Cristo Toda honra Todo louvor e toda glória De seis juntados Eis-me aqui, Deus, mais uma vez Por Tua soberania Sobre este altar Na dependência de Deus A minha suficiência vem de Deus Eu seria incapaz De fazer algo ou dizer algo Se não fosse Deus Se não fosse Deus a falar Pela minha instrumentalidade Então, Senhor Que no abrir da minha boca O Evangelho seja pregado Com ousadia e fé Trazendo esperança A tantas vidas Em nome de Jesus A igreja diga Amém, amém e amém Muito obrigado Meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Aqueles que são Selo do meu apostolado São cartas escritas Pelo Deus vivente Mas eu amo A expressão de João Meus filhinhos Na fé Começo Sempre O sermão A humilha A mensagem Louvando O nome do Senhor Engrandecendo O nome do Senhor Exaltando O nome do Senhor Magnificando O nome do Senhor Por quê? Porque Ele é maravilhoso Ele é conselheiro Ele é Deus forte Ele é Pai da eternidade Ele é príncipe da paz Ele é o rei de reis Ele é o senhor dos senhores Olha Como eu amo A Jesus Cristo Tu me deste Vida a Deus Quando eu estava morto Literalmente Física E espiritual Então o Senhor Receba a nossa adoração Que este recado Vindo aos teus lábios Senhor Mude a vida De muitas pessoas Aleluia Amados Eu venho Sistematicamente Nos últimos três meses Falando Da necessidade Que nós Como evangélicos Como cristãos Entendermos E entender De forma profunda Que o nosso padrão De vida O nosso A nossa forma de viver A nossa forma De estarmos Na nossa sociedade Diz Que somos cristãos Pelo testemunho Portanto Há um padrão De conduta Que é o nosso testemunho Da presença de Deus Na nossa vida Paulo vem insistindo com isso Vez após vez Então note uma coisa Ele hoje está dizendo Para a igreja Não está dizendo Para o centro espiritista Para o ocultista Para o cartomancia Para o quimbandista Deus está falando A sua igreja Ele disse Igreja Não sejais Cúmplice Das obras Das trevas São obras Infrutíferas Ele disse Você tem que Reprovar Então significa Que existem Obras das trevas Que são O erro O mal A ignorância E a obra Da luz A verdade E a justiça Então Paulo está dizendo Todas as obras Das trevas Todas Amados Não há bem nenhum Nas obras Das trevas Todas as obras Das trevas São Infrutíferas Porque elas são Das trevas Então o que Paulo está dizendo Reprove Não basta o crente Evitar o pecado Não é apenas Eu dizer Olha Tem ali um lugar De pecado Aquelas pessoas Estão em pecado Eu viro as costas E vou para lá Porque eu não quero pecado Não Há um chamado A Reprovar E não ser cúmplice Porque as vezes A pessoa é cúmplice Ah Deus fez o casamento Entre um homem e uma mulher Mas nós temos que aceitar Entre um homem e um homem Uma mulher e uma mulher Então eu tenho a minha Cumplicidade Com esse erro A luz da Bíblia Então Paulo disse Não basta evitar Nós temos que ter uma atitude Intolerante Eu não posso ceder Brecha Espaço A qualquer coisa Que Deus diz não Porque então Eu estou aceitando As obras das trevas E Paulo está dizendo Não seja cúmplice Esta palavra Cumplicidade Ou cúmplice Vem de uma palavra Estranha grego Sugikno nevo Sugikno nevo Quer dizer Não participe Não esteja ligado Não tenha comunhão Não se associe A pessoas Más Erradas Más companhias Paulo está dizendo Não seja cúmplice Então meus amados Existem pessoas Que são Cúmplices das trevas Que tem como objetivo Destruir aquilo Que com tanto esforço Deus está construindo Na tua vida Na minha vida Veja como é que Paulo disse em 1 Coríntios 5 9 a 11 Já em carta Vos escrevi Que não Vos associeis Com impuros Pastor Eu estou fazendo Um negócio Muito bom Aí fora Estamos comprando Eu e um sócio O sócio Espiritista Tem até uma Uma imagem Do demônio Na carteira Tem um charuto Debaixo do banco Mas olha Gente fina Meu apóstolo O senhor não imagina É a perfeição Das libras Ó Perfeição Eu disse Não Eu vos escrevi Que não vos associeis Com impuros Depois ele diz No versículo 10 Refirma isto Não por propriamente Os impuros Disto mundo Ou os avarentes Ou roubadores Ou idólatros Pois neste caso Terias que sair do mundo Mas agora Vos escrevo Que não vos associeis Com algo Agora vai ser específico Olha quem você fala Olha quem você recebe Em casa Olha quem você apoia Olha quem você sente Dores Ele disse Não te associeis Com alguém Que dizendo Sirmão Ou seja Parece uma ovelha Tem até atitudes De ovelha Mas é lobo Não te associeis Ele disse Sirmão Mas se ele for Impuro Se ele for Avarento Se ele for Idólatro Se ele for Maldizente Se ele for Beberrão Se ele for Roubador Nem Comas com esta pessoa Então nós estamos Então nós estamos diante De um desafio Porque a nossa tendência É sentir pena É querer ajudar Ótimo Nós temos um coração Caridoso Amoroso Mas se eu estou Perante uma situação Que Deus usou E diz Não te associes Quando a pessoa Diz que é irmã Mas ela é impura O irmão É avarento O idólatro Maldizente Beberrão Roubador Diz Não comas com esta pessoa Não participes Da vida desta pessoa Então meus amados Romanos 16 Vai um pouco mais longe Ele diz Rogo os irmãos Que noteis bem Aqueles que provocam divisões Nota bem Que provoca escândalos Em desacordo com a doutrina Que aprendestes Paulo diz Se há uma pessoa Que cria divisões Que tem escândalo Ele diz Afaste-se Afaste-se Porque As más conversações Acabam Por corromper Os bons costumes Você tem ideia Quantas famílias Se destruíram Só este ano No Brasil Porque alguém disse Porque alguém influenciou Porque tem uma influência Por isso Porque então Às vezes casais Que eram tão felizes O marido Começou a dar ouvidos A alguém que está em desacordo A esposa Começou a dar ouvidos E se meteram Numa complicação Quando Paulo disse Isso é para reprovar Isso não é para bater palmas Diz-se Se está em desacordo Com a doutrina A base do nosso ministério É a doutrina Da graça de Deus A genuína Então se vem uma pessoa E tenta contradizer O que Deus diz Que é verdade Esta é uma pessoa De divisão Ele diz Afaste-se Versículo de número 18 Diz Porque Essas tais Que criam divisões E escândalos Olha Você sabe que Se você pegar uma fruta Numa cesta de frutas Uma maçã Uma banana Alguma coisa E botar no meio De uma cesta de frutas Boa Passado um tempo Esta que está estragada Que nós dizemos Fruta podre Ela vai estragar E apodrecer Todas as frutas É por isso Que nós temos Que ter cuidado Até com as nossas amizades Quem é que entra Na tua casa Quem é a pessoa Que comunga com você Quem é a pessoa Que você diz Que conta os teus segredos E você não sabe Você às vezes está preso Na vida de uma pessoa Que contou segredos Então ele disse Essas tais Não servem a Cristo O nosso Senhor Mas eles servem Ao seu próprio ventre Ao seus próprios interesses E agora veja Com suaves palavras Com lisonjas Eles vão enganar O coração Do incauto Eles não enganam O coração De uma pessoa fiel De uma pessoa de Deus Comprometida Se vier aqui alguém E disser Olha apóstolo Vamos não ser ontem Lá 50 milhões De barras de ouro E tal Mas o Senhor Tem que infringir As leis Da Receita Federal O Senhor Tem que infringir As leis Do Ministério Público Eu vou dizer o que? Não Eu te repreendo Afasta-te de mim Satanás Agora Essa lucidez Para você repreender Para você não aceitar Para você se afastar Para você Não deixar O teu coração Fragilizado Porque eu conheço Muita gente Os senhores sabem Que eu estou na obra de Deus Há 46 anos São quase 42 anos De pregador Então Imagina o que eu já não vi O que eu já não ouvi As histórias As fábulas E eu percebi Que quando o coração Está em caldo Quando o coração Não é maduro Quando o coração Não é fervoroso Essas pessoas Com lisonjas E palavras Suaves Conseguem enganar E aí nós temos Mais de 16 milhões De evangélicos Desviados do evangélico Não pense que essas pessoas Foi porque O diabo apareceu Uma figura Com chifres Com a pata rachada Com uma seta Todo vermelho Com uma barba Não Elas foram enganadas Elas submeteram A lisonjas Elas ouviram Palavras suaves Porque eu sempre digo O inimigo furioso Ele não tem Ataques Moderados O inimigo não Não tem um ataque Moderado Eu vou te dar um ataque Só para você sentir Coceira nos ouvidos Não Os ataques dele São frontais Com as suas mentiras Setas Dardos Enganos Ciladas Dias maus Murmuração Contenda Enfim Escândalo Porque ele quer Porque quer Denegrir A obra A masterpiece A obra Master De Deus Que é o ser humano Então eu venho Dizendo Há quatro semanas O inimigo Não dá Mordida Ele é uma serpente É um enganador Desde o início Ele vai a onde? Na veia Jugular Você já viu um leão Matar uma Uma palanca Um búfalo Ele não vai dar Uma mordida Na pata Porque o búfalo Sai correndo Cocheando Sai correndo Ele pula Na jugular Ele não pula Na carótida Ele pula Na jugular Porque é uma artéria Calibrosa E uma pessoa Feriu a artéria A veia jugular Três minutos A pessoa morreu Assim como uma presa Três minutos O animal morre Se for Dilacerada A sua veia jugular Então o inimigo Vem com esses ataques Nós temos que ter Um coração maduro E não incauto Olha como é que diz Terceira de João 8 Ele diz assim Segunda Perdão Acautelaivos Olha só Paulo disse Afasta-te Romanos disse Não comungues com eles Agora ele diz aqui em João Acautelaivos Para não perder Olha o drama Dessa palavra Senhores Acautelaivos Para não perderes Aquilo que temos Realizado Com esforço Quer dizer que A igreja prega A igreja anuncia A igreja ora E João está dizendo Olha só A igreja faz um esforço Os pregadores fazem um esforço Ele diz Acautela-se Para que você não perca Quer dizer que É possível uma pessoa Ter provado O dom celestial Ter conhecido A glória de Deus Ter vivido O Espírito Santo E há um certo momento Por ver E por viver Com o coração Incauto Cair numa armadilha De trevas Então ele diz Para não perderes Aquilo que temos Realizado com esforço Mas para receber Um completo galardão Versículo número 9 Todo aquele Que ultrapassa A doutrina De Cristo Graças a Deus E não permanece E nela não permanece Não tem Deus Tem saúde Isso é uma verdade Se eu ultrapasso O que Deus diz Se eu quero ser melhor Do que Deus Se eu tenho uma posição Contrária a Deus Ele disse Essa pessoa Não tem Deus O que permanece Na doutrina Esse tem o pai Como filho Que o pai e o filho São um Onze Versículo 10 Esse é 10 Se alguém Vem ter convosco E não traz esta doutrina A graça de Deus Não recebais a onde? Em casa Você sabe quantas pessoas Fazem reuniões em casa? Ou vão a casa De outras pessoas E uma irmã De lá Não sei da onde Diz Olha Sábado que vem Nós vamos ter Garrafa pet Com bolo de Laranja Bolo de laranja Então Vai um monte de gente Para o bolo de laranja Chega lá Está lá A serpente Na jugular Amado Estou lhe falando De uma realidade São milhões de pessoas Aí Que perderam O rumo de vida Então se alguém Vem ter convosco Não traz esta doutrina Não recebais Nem lhe deis boas-vindas Pastor Mas nós temos Que amar a todo mundo Ouça Temos que amar a todo mundo Mas a Bíblia diz Não lhe deis boas-vindas É para não dar as boas-vindas Afaste-se É para se afastar Eu nunca gostei De andar Em más companhias Nunca Desde jovem Quando eu percebia Que algum colega Companheiro Tinha uma Conduta desvirtuada Eu estava fora Você sabe porquê Que nós temos Que desculpa a expressão Cair fora Porque o nosso interesse É a vida espiritual É a aprovação de Deus E não dos homens Amado Eu estou fora De tudo Que Deus manda Estar fora Eu quero viver A eternidade Isso é muito importante Então Ele chamou De obras Infrutíferas Então Vamos ver O que que diz Em primeira Obras Infrutíferas Esta palavra Obras Infrutíferas Vem de uma palavra Grega Por que que o apóstolo Sempre está indo Aos originais Para você conhecer A dimensão E a profundidade Da palavra Acarpos Acarpos Quer dizer Estéreis Improdutivas Inúteis Quer dizer Que as obras Infrutíferas As obras Estéreis Improdutivas Inúteis Amado Não servem Para a nossa vida Nós não podemos Perder tempo Na vida Irmãos A vida é curta Você sabe Que Você tem que ter Sentido Da tua vida Porque há pessoas Que as vezes dizem Aposto Eu não tenho sentido De vida As vezes eu penso Em morrer As vezes eu desejo Morrer Elas estão debaixo De uma depressão Tão grande Que elas não conseguem Entender o sentido Da sua vida Você sabe Que muita gente Milhões Milhões De pessoas Nasceram Trabalharam Viveram Morreram E não fizeram nada Passaram E você pode dizer assim Mas apóstolo Qual é o sentido Da vida De um ser humano Nasceu Bebezinho Vira criancinha Vai adolescente Jovem Trabalhou Estudou Estudou Casou Teve filhos Lutou Naquela Luta Até os 45 Anos Para a realização 45 Anos Começa a ter Certas limitações Vai até Ao patamar Dos 65 65 Começam Pequenos sinais De silenitude Ele vai lá Lutando Lutando Chega aos 85 Anos Com decrepitude E depois morre Você pode me perguntar Qual é o sentido Da vida Quer dizer Que a pessoa Nasceu Trabalhou Lutou E morreu Isso não tem lógica Se você pensar Pela lógica humana A vida não tem sentido Então como é que Deus Faz com que a nossa vida Tenha sentido Porque se eu não tiver sentido Na vida Eu também não cumpro Os propósitos Que Deus tem Para a minha vida Então se eu não tenho Vou dar sentido A minha vida E como é que a nossa vida Passa a ter sentido Quando Jesus Cristo É o Senhor da vida Ele disse Você está cansado Você está sobrecarregado Você está aflito Vem a mim Eu vou mudar O sentido Da tua vida Eu vou tirar você Desse Pensar em morte Claro que todos nós Vamos morrer Mas Há pessoas que pensam E todos nós pensamos Mas há pessoas Que infelizmente Desejam E Deus diz Você está cansado Diz Da mesmice Rollercoaster Um dia lá em cima Um dia lá embaixo Um dia feliz Um dia grato Outro dia ingrato Um dia no céu Um dia no inferno Vem a mim Você vai aprender de mim Eu sou manso Eu sou humilde De coração Você vai encontrar Descanso Para a tua alma Você vai carregar Um fardo leve Um jugo suave Você vai ter descanso Você vai ter Sentido de vida Amado Sem Deus Não há sentido de vida Não há bispo Você se lembra Do filho pródigo A Bíblia diz Que há maldição Quando um filho Pega a herança Antecipada O pai vive E pega a herança É uma maldição Então diz que Ele pegou a herança E foi para uma terra Distante Cheio de pecado Viveu dissolutamente Gastou tudo Entrou em necessidade Queria comer Ninguém lhe dava Alfarroba de porco Queria trabalhar Um judeu Disseram Vai guardar porcos Que é o pior Pior trabalho que existe Para um judeu São as questões De rebanho de porco Então disse Vai trabalhar com porcos Então há uma hora Que esse filho pródigo Filho pródigo Sou eu e você Fomos nós um dia Ele disse Gente Qual é o sentido Da minha vida Peguei meu dinheiro Gastei meu dinheiro Vivido insoluto Agora quero comida Não tenho Agora os amigos Me viram as costas Qual é o sentido Da minha vida Não tem lógica E o Espírito Santo Começou a trabalhar No coração dele E disse que um dia Ele caiu em si Ele disse Qual é o propósito Da minha vida Comer alfarroba Apanhar da vida Trabalhar duro Para depois morrer Bota flores em cima 72 horas depois Ninguém se lembra Tem que haver algo mais Ele disse Eu vou voltar A casa do meu pai Porque eu me lembro Que na casa do meu pai A vida tinha sentido Tinha fartura E disse que ele caiu E foi ter com o pai Correndo E disse Pai eu pequei Pai Trata-me como um escravo E o pai Correu para ele O abraçou O beijou Afagou Chamou os empregados Bota um anel No meu filho Bota uma roupa nova Uma sandália nova Porque este meu filho Estava morto Meu filho Meu filho Estava morto E reviveu Estava perdido E foi achado E ele disse Matam no ovelho cevado Vamos fazer um churrasco De picanha Fatiada Queimada E manda brasa Com batata doce Então ele só acordou E só entendeu Que a vida Só tem sentido Porque se você Não tem sentido de vida Você vive frustrado Você não conhece A plenitude Da felicidade E se você Não conhece Não tem sentido De vida Você também Não vai cumprir Os propósitos Que Deus tem Para a tua vida Estou falando Este auditório Mas estou falando A milhares e milhares E milhares De pessoas Qual é o sentido Da tua vida Nascer Trabalhar Lutar E morrer E desaparecer E você não ser nada Ou você quer Um sentido De vida Um propósito De vida Eu me recordo Com até 21 anos Quase Eu era um católico Eu ia à missa Eu entrava pecador Saia pecador Entrava mal Saia mal Não tinha nenhuma Não sabia quem era Jesus E a vida Não tinha sentido E a pessoa E a pessoa que não tem sentido De vida Ela se mete com droga Ela se mete com álcool Ela se mete com prostituição Ela se mete com mundão Ela vai nos bus Ela vai na cartomanta Ela vai na tarô Ela vai naquela senhora Batata Porque não tem sentido Qualquer coisa está bom E num acidente de guerra No exército Eu tive um acidente Esse acidente Me levou dois anos Para hospitais Em leitos de enfermidade Com múltiplas fraturas Quase amputei uma perna Gangrena Necrose Abandonada A religião não serviu para nada Nossa senhora não serviu para nada São Judas Tadeu não serviu para nada E até ali Eu não tinha sentido Eu gostava das coisas espirituais Atenção Deus sempre dá um sinal Uma pista Para que que você nasceu Deus te deu talentos Deus te deu dons Habilidades Você sabe para que que você nasceu E enquanto você não estiver Dentro dos propósitos de Deus Você é infeliz Entenda Deus Então naquele leito de enfermidade Apodrecendo em vida Cheiro fétido Cheio de bicho Na perna esquerda Chega um anjo de Deus Uma mulher Entra no CTI Aquele CTI gigante Para diante da minha cama E diz Você levará a palavra Deus à volta do mundo Eu estava lá Um verme de Jacó Você levará Ou seja Deus estava me dando uma pista Atenção Eu te criei Para você ser um pregador Ah eu fui filho de empresários Eu fui professor de matemática Eu tive envolvimento Com área do governo Com organização paramilitar Mas ali foram As coisinhas Que me faziam bem na época Mas não me davam A plenitude da realização E quando o senhor me curou E o senhor me levou Para dentro de um seminário evangélico Aí eu disse Uau Agora minha vida tem sentido Eu poderia ter sido Um grande advogado Criminalista Eu poderia ter sido Comandante de avião Eu poderia ter sido O que tivesse Eu seria um infeliz Porque o propósito de Deus Na minha vida Não era para eu ser um criminalista Era para eu ser um pastor Cuidador de almas Eu sou plenamente realizado Se você me disser Eu trocaria a sua vida Pela vida de Salomão Deus me perdoe Eu trocaria por nada Porque o sentido da minha vida Se realizou E os propósitos de Deus Se realizaram Quando eu cumpri A vontade do senhor A pergunta é Apóstolo O senhor se viria Em outro lugar Não ser no altar Não Temos o senhor Lá em Angola Possivelmente no futuro Seria um oficial Da alta patente Na guerra Tem gente para morrer Me deixa em paz Não Mas o senhor Na universidade Ganhou todos os juros No escritório O modelo Venceu todas as causas Amado Eu não nasci Para ser advogado Eu não nasci Para ser militar O grande propósito Na minha vida Que me deu sentido Foi quando Deus disse Eu vou te usar Como um pregador À volta do mundo Agora Fora da igreja Isto aconteceria? Não A realização Da tua vida Depende E o sentido Da tua vida Porque você Só será feliz Na plenitude Ouça você Que está lá Do outro lado Com um copo do uísque Mexendo o dedinho Com gelo Comendo o caju Do nordeste Ouça Tudo é bonito Fama é bonito Dinheiro é bom Reconhecimento Aplausos Sem Deus Você será a pessoa Mais infeliz Desta terra Sim, mas o senhor Não sabe Que eu Amado Eu sei tudo Eu sou filho De uma família De dinheiro Eu conheço a fama Eu conheço o dinheiro Não vale nada Amado Quando eu estava lá Morrendo A minha mãe Queria dar um milhão De dólares Para o diretor Do hospital Para me levar Para a África do Sul E não pude Então o sentido Da vida Está nisto Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer E com ele A felicidade Com ele A realização Com ele Os propósitos De Deus Então Vamos dar sentido A vida Não queira Não queira você Passar aqui Por esta terra E terminar Com meia dúzia De flores No teu rosto E as pessoas Dizeram Amém Foi uma boa pessoa Acabou Não deixou Uma marca Não deixou Uma realização Não deixou Um marco histórico Amado Por todas As gerações O povo Deste ministério Será lembrado Amado Até os nossos ossos Falarão Como Ezequiel Profetizou Até os nossos ossos Falarão Então Ele disse Não seja Não se agarra As forças Infrutíferas Das trevas Filipenses 2.15 Ele disse Filipenses 2.15 Para que vos torneis Irrepreensíveis Sinceros Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Pervertida E corrupta Olha Há dois mil anos atrás Paulo falava em Perversão E corrupção Ainda não havia Petrobras Ainda não havia Mensalão Ainda não havia Nada Então ele disse Já era uma geração Corrupta E pervertida E ele quer o que? Que nós Resplandeçamos Como Luseiros Se eu quero ser Um luseiro Para a minha vida Ter sentido Não posso Dizer Ah São obras Das Das trevas Mas nós temos Que aceitar Ah vamos fazer Uma coisa Vamos atualizar Os versículos Bíblicos Porque o beberrão O sodomita O mentiroso O idólatra Vão para o inferno Então para eles Não irem para o inferno Vamos mudar o esquema Vamos aperfeiçoar Vamos aperfeiçoar A palavra Não toque nisso Amado Quem tirar Ou acrescentar Alguma coisa A palavra Perfeita De Deus Será maldito Deus não precisa De aperfeiçoamento Nada A palavra dele Billy Graham Dizia isto Esta palavra Esta noite É mais atual Do que o jornal Que acabou de sair Ou o jornal nacional Que acabou de dizer Um monte de besteiras É mais atual É atualíssimo Então meu amado Se eu oculto Não serve para nós Nós somos da luz Nós temos que reprovar Então Eu quero ser um canal Desobstruído Eu quero ter uma vida livre Eu quero que Deus Flua na minha vida Eu não quero ter a vida aprisionada Nós estamos vivendo O tempo dos fins Amado E este tempo Precisa de ser entendido Que o inimigo Quer destruir A masterpiece A obra Mestra de Deus Com enganos Com mentiras Com lisonjas Com murmurações Com divisões Com obras Infrutifras Das trevas Então O senhor tem Boas dádivas Para nós Nós cremos nisto E nós Que vivemos Humanamente Nós pensamos Ah o meu trabalho O meu emprego O meu dinheiro O meu carro Legal Mas nós temos Que pensar Em algo melhor Porque tudo isso A traça A ferrugem Consome Nós temos que pensar Nas coisas de Deus Amado Nós somos muito valiosos Nós somos muito valiosos Deus está fazendo Uma obra ampla Nas nossas vidas Deus Deus nos guia Pelo seu espírito Deus não quer Que vivamos Uma vida Atemorizada Amado Não quer que vivamos Uma vida Atemorizada Então Salmo 68 10 Ele disse Salmo 68 10 Na quarta Pai Aí habitou A tua greia Em tua bondade O Deus Fizeste provisão Então Deus tem provisão Versículo 35 Diz Ó Deus Tu és tremendo Nos teus santuários Deus de Israel Ele dá força Ele dá poder ao povo Bendito seja o seu nome Daniel 2 22 Ele disse Ele revela o profundo E o escondido Ele conhece O que está em trevas Porque com ele mora A luz Então isso tem o espírito Revelando a igreja Então Nestes 15 minutos finais Quando nós olhamos Para trás E pensamos em março De 2020 Quando começou a pandemia Que entramos numa Em densas trevas escuras Humanamente Não tínhamos capacidade De enxergar O que será amanhã E o covid E as mortes E o Nós não tínhamos Nós estávamos Limitados Quanto a possibilidade Do futuro Deus Sempre Sempre teve a sua intervenção Pacientemente Graciosamente Caminhou conosco Mesmo quando nós Não tínhamos perspectivas Mesmo quando tudo Estava escuro Mesmo quando tudo Estava difícil Amado Deus não nos abandonou Agora Nós temos 44 dias Para o Último dia do ano Dia 31 de dezembro Nós vamos ter Natal Dia 27 Cantata de manhã Cantata da tarde E vamos ter o Réveillon com Jesus Com as regras Estabelecidas Sanitárias Usando a catedral A capela O hall social Se houver pedidos Eu vou alugar um telão gigante Para deixar lá fora Para as pessoas Que não puderem entrar Mas eu disse Senhor E agora O que que nós Temos que pensar Destes 44 dias Você sabe Está participando Do nosso culto O nosso bispo de Belém Juiz Roberto Meu amado filho Ele está sendo muito Preocupado E muito engajado Com as coisas proféticas Do nosso ministério E compartilhando Ele me deixou Uma palavra Que quando eu fui Pesquisar essa palavra Eu disse Deus Tu tens aqui Algo muito importante Para naquela Quarta-feira Dia 18 Deixar um marco Na vida do teu povo E essa palavra profética Está em Êxodo 14 14 O Senhor Pelejará Por vós O Senhor Pelejará Pela tua vida O Senhor Pelejará Pela tua família O Senhor Pelejará Pelos teus negócios Pela tua empresa Pelos teus empreendimentos Então vamos dizer O Senhor Pelejará Por mim Diga O Senhor Pelejará Por mim O Senhor Pelejará Por vós E ele disse Vós Vos calareis O que que esta palavra Está calado É aquietado E vós Vos aquietareis Amado Eu não tenho Nenhuma dúvida Que nestes Quarenta e quatro dias O Senhor Vai pelejar Por nós O Senhor Vai restituir O Senhor Vai dar de volta Aquilo que o gafanhoto Levou O Senhor Vai fazer sonhos Se tornarem realidade Metas alcançadas Projetos realizados Mas pastor Mas só faltam Quarenta e quatro dias E daí Amado Ouça Deus com um dia É como mil anos Mil anos é como um dia Deus pode mudar Hoje qualquer situação Você sabe Quando Deus disse isso Através de Moisés Deus havia resgatado Israel do Egito Com a sua mão poderosa Trouxe julgamento Sobre o faraó Mandou praga Atrás de praga E Quando o povo saiu Para a terra prometida Chegaram a um lugar Chamado Mar Vermelho Rodeado de montanhas E lá atrás Vinha um exército Pesado De faraó Para destruir Aqueles três milhões De homens Mulheres e crianças Então Os jailitas Estavam fracos Estavam espiritualmente Fracos Estavam emocionalmente Depalperados Foram quatrocentos anos De escravidão Você sabe Que houve uma hora Que muitos jailitas Disseram a Moisés Era melhor Termos ficado lá Pelo menos Lá tínhamos comida Você nos traz aqui Para esse deserto Então O que que eles estavam pedindo Na realidade Na frente Um mar Montanhas Ao redor E um exército Na retaguarda O que que eles estavam Precisando O que você e eu Estamos precisando Que Deus Haja em nosso favor E Deus mandou Os profetas Dizerem O Senhor Pelejará Por vós Então Não havia Esperança Esperança De outra forma Um mar Montanhas Um exército Não havia esperança Então Moisés Diz ao povo Povo É Deus Se Deus Nos trouxe Até aqui Nós estávamos lá Escravos Deus arrancou Mandou dez pragas Matou todo mundo lá Destruiu o coração De faraó Para mostrar o seu poder Chegamos aqui Será que agora Deus Deus vai deixar Que todos nós Morramos aqui Como o Clube América Lá da Tijuca Luta, luta, luta Morra na beira da praia Luta, luta, luta Morra na beira da praia Será que Deus Fez esta obra Ele jogou pragas Ele fez tantas coisas Por nós E agora nós estamos aqui Será que você Pensa que agora Deus te abandonou E você vai morrer Na beira da praia Deus já nos trouxe Até aqui Heitor Não viemos aqui Ah, mas nós temos aí Um mar vermelho Pela frente Temos agora Quarenta e quatro dias Barra pesada Já estão começando A falar Segunda onda Acabaram as eleições Já começa a paulada Num povo Olha aí Atenção Cuidado Tem uma segunda onda Tem uma terceira onda Tem uma onda de virada Tem uma onda por cima Onda por baixo De tubo Sabe Tem que surfar Tem que surfar Então Acabaram as eleições Começa a pancadaria Em cima do povo A mentira O engano Em cima do povo O cabresto Em cima do povo Então O que que nós precisamos Nós precisamos De acreditar Que Deus Não nos trouxe Até o dia de hoje Para agora dizer Salve-se quem puder Estou fora Se vira Não acredite nisso Não acredite nisso Deus te trouxe aqui E ele te levará Até completar A sua obra Você precisa De acreditar Fale Eu acredito Então disse O senhor O senhor Aqui não é o pastor Da igreja O pastor da igreja É tão fraco Quanto você pode ser Na carne E eu Diz o senhor Lembra-se como é que Ele tinha se identificado Em êxodo 3,14 Ele disse Diz-se Deus a Moisés Eu sou o que sou Assim dirás Os filhos de Israel Eu sou O que me enviou A vós Então Deus já se tinha Identificado Como eu sou O Deus que não muda O mesmo que eu O mesmo de ontem De hoje E eternamente O senhor Deus Não muda Claro que Deus Tinha que agir Naquela situação Deus não tirou O povo Para chegar A beira da praia E morrer Deus disse Que ele iria Tirar de lá Para levar Para a terra prometida Amado O que conta Não é o meio Da viagem É o final Da viagem Deus disse Que nós vamos Chegar dia 31 De dezembro Amado Completos Perfeitos Na plenitude Vencedores Cheios Sabe O extraordinário Amado Mas o irmão Parece que é utópico Tanta coisa Deus pode fazer Infinitamente mais Amado Você tem que acreditar Nisto Deus não te trouxe Aqui para ouvir Mimimi esta noite Deus te trouxe Aqui para dizer Irmão Amado O senhor Pelejará O senhor Pelejará Por vós Ou seja Deus O que Deus faz Nas pelejas Ou Deus Fortalece o braço Ou Deus Manifesta o seu poder Ou ele mesmo luta São as três Forças de Deus Então Lá estava o povo Três milhões de pessoas Que vai acontecer Que vai acontecer Deus vai pelejar Nós estamos orando Deus Agora é hora de orar Põe o pé dentro da água E diga Marche meu povo E quando eles puseram O pé na água Diz que vieram Ventos do oriente E alargaram ali Uma avenida Brasil Quintuplicada Sem BRT Até hoje Então Deus abriu ali Uma avenida gigante E diz que eles passaram Em pé Enxuto Não havia nem água Todo mundo passou Três milhões Mulheres Homem Galinha Pato Sogra Sogra Todo mundo foi Entretanto Deus tinha emperrado As rodas dos carros Soltou-lhe as rodas Quando o povo passou Lá vem os gigantões Lá vem a fúria De satanás Lá vem o jugular E quando eles entraram No mar Deus fechou o mar Pastor Deus Peleza por nós Deus luta E ele disse Se vós vos calais Calareis Calar significa Aquietar-se Porque eu sei Você é um empresário Você tem negócio O coração de todos Amado Eu tenho aqui Dezenas de pessoas Trabalhando Rádio, televisão Impostos Tanta coisa Luz, água É muita coisa Na minha mente E no meu coração Mas se Deus Me trouxe até aqui Ele agora diz Estou fora Então nós temos Um mar vermelho Aí pela frente Pode ser que sim Pode ser um mar vermelho Montanhas Exércitos Problemas Guerras Mas nós temos um Deus Que diz Eu vou Pelejar Por você Você vai se calar Você vai se aquietar Por isso ele diz No Salmo 46 1 Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa Fortaleza Deus é o socorro Bem presente Nas horas O que? Da tribulação A socorro E ele diz No versículo 10 Este versículo Cala fundo No meu coração Ele diz Aquietai-vos Ficar calado É aquietar É você sossegar Como é que a minha avó Portuguesa dizia Sossega o que? O facho Fica quieto Você vai ver Como é que Deus Peleja Como é que Deus Abre o mar Como é que Deus Tira a água da rocha Como é que Deus Manda maná Como é que Deus Manda coderniz Amados Deus é Deus Diz Aquieta-te Sossega Eu sou Deus Eu sou exaltado Isto não é uma filosofia Amado Isto não é um mito Isto não é uma crença barata É o Todo-Poderoso Kyrios O Senhor Jesus O Todo-Poderoso O Rei das Nações A luz das Nações A luz das Nações Ele está dizendo Aquieta-te Empresário Comerciante Profissional liberal Executivo Dona de casa Jovem Idoso Idoso Ancião Aquieta-te Eu sou Deus Eu sou Deus Eu vou pelejar Por vós Você recebe Essa palavra Doutor Roberto Nós recebemos Essa palavra Em nome de Jesus Deus Vai Pelejar Nestes 44 dias Eu vou Me aquietar Eu vou Sossegar O meu coração Eu não vou dizer Deus Como é que eu vou Apagar a televisão Como é que eu vou Apagar os Não vou Eu quero ver Deus abrir O meu mar vermelho Eu quero ver Deus Emperrar Rodas do exército Dos carros Eu quero ver Deus me dar A vitória Ou eu creio Ou não creio Amado E eu queria Terminar dizendo Isto que eu acabei De anunciar Nesta mensagem Pode ser Um divisor De águas Na tua vida Até aqui Quem sabe Alguém entrou aqui Trêmulo Agitado Preocupado Cheio de dívidas Na cabeça E Deus disse Eu vou pelejar Eu vou cuidar Você só tem Que se aquietar E saber Que ele é Deus Saber Que ele é Deus Eu sei Por experiência Própria Amado Como é que foi Março Abril Mai Junho Julho Agosto Sistema Outubro Novembro A mão De Deus Nos concedeu Vitória E ela Será completa No dia 31 Eu quero subir Este pulpo E dizer Feliz 2021 Só não vamos ter Balão Para rebentar Porque balão É soprado E pode Gotícula Então nós vamos ter Confeto Vamos ter aquelas Bombinhas que rebentam Vamos ter Muita coisa aqui Nós queremos Festejar A peleja De Deus Por nós Pai amado E bendito Em nome De Jesus Pai Esta palavra Foi semeada No coração Muita gente Aqui dentro Da igreja Muita gente Participando Pelas mídias Esta profecia Que vai tomar Volume A cada dia Na nossa vida Nós vamos ver Senhor O espiritual Nos dar Colheita Aquilo que fazemos No natural O espiritual Traz a nossa vida Vamos ver Deus Mar se abrindo Negócios Se fazendo Famílias Restauradas Aquela pessoa Que veio aqui Esta noite Dizendo Socorro Deus Socorro Olha a tua serva Olha o teu servo Olha as tamanhas Aflitas Alguém aqui Neste meio Ou pelas Internets Pelas mídias Está dizendo Meu Deus Eu achava Que não havia Esperança A minha vida Não tinha sentido Agora eu sei Quais são os propósitos Da minha vida Agora eu sei Como tu És um Deus De livramento Um Deus Que peleja Por nós Em nome De Jesus Pai Receba Tome Posse É teu direito É Deus Que peleja Por nós É Deus Que peleja Por nós E a igreja Do Senhor Diga Amém 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 Vamos ficar de pé Nosso bispo De intercessão E oração Bispo André Vai dar a bênção Final Quem puder ficar Um minutinho Nós vamos cantar Corim Quem precisar De voltar A sua casa Que os anjos Te guardem Amém Estenda suas mãos Para o altar Por gentileza Deus seja louvado Que a graça E a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor Do Deus único Soberano As manifestações Do Espírito Santo Sejam com todo o povo Que conhece O seu Deus Que descansa Porque sabe Que Deus Peleja por eles Retornaremos Aos nossos lares Em paz Em segurança Porque temos A quietude Do Espírito Em nossas vidas E o povo De Deus Diga Amém E amém Deus seja louvado